Vamos embora então, porque é o seguinte... O formiga senhor deu uma emagrecida, agora que eu olhei aqui pro lado pensei e percebi isso. Aí, tá vendo? Tá dando resultado, hein, meu amigo? O projeto... É que eu fiquei doente. Virose, tá? Não, agora é o projeto de sobrevivência. Eu só quero, meu irmão, não sentir doido poder praticar esporte sem estar na UTI no outro dia seguinte. É. Óbvio. Não, isso aí já foi pro espaço. Seguinte, vamos aqui de Palmeiras de 1996. Contra Palmeiras, ideal do Abel Ferreira. Porque temos a final do Campeonato Paulista chegando por aí, Palmeiras e Água Santa. E aí, acho que também, vamos ser sinceros aqui, fazer um monomão de Palmeiras e Água Santa não ia dar muito jogo. Não sei se na partida vai ser assim, mas aqui individualmente não ia dar muito jogo. Resumido, não ia dar clique. É, perfeito. Você que tá aí não ia clicar. Esse aqui você vai clicar e vai fazer desse programa mais assistido a história do monomão. Aí acho que você exagerou, mas tudo bem. Mas eu sei. Vamos jogar pro álbum. Vamos jogar pro álbum. Inclusive, nossa produção tá confiando nisso pra receber um aumento. Aí. Agora eu achei uma frase na Aldo Beni, né? Vamos jogar pro álbum. Não sei o quê. Roda a vinheta, vai. Perdemos completamente a nossa vinheta. Roda a vinheta. Eu vou votar. Eu não quero saber. O meu critério será quem joga mais bola. Ponto. Não, mas no Palmeiras. Tem que ser no Palmeiras. Aí ele descaralhou o programa. Já começou descassetado. É o meu critério. É o meu critério. Não, mas esse critério não é justo porque a comparação é o Palmeiras de 96 com o Palmeiras ideal do Abel. Teve gente vencedora que pode não ter jogado tanto quanto aquele recorte de 96, o time dos 102 gols. Se tu fizer essa parada aí, aí vai descassetar tudo. Não, não vai não. Vai descassetar. Não vai não. Eu vou seguir essa linha. Meu Deus do céu. Vocês me cobrem. Vida e obra tu vai fazer então. É quem jogou mais. Vocês me cobrem nesse critério. Podem cobrar. Meu Deus. Formiga, Veloso ou o Everton? Aí já começa uma questão. Não, não começa não. Pra mim o Everton. O Everton foi mais goleiro que o Veloso. É, mas acho que... Então já vamos pras polêmicas. Pula esse aí, vamos rápido. Eu acho que essa aqui... E olha que o Veloso é nosso companheiro de trabalho aqui, né? É, mas eu acho que até o Veloso votaria no Everton. Eu acho que hoje o Veloso votaria no Everton. É. É, Vitor Sérgio. A posição melhorou bastante, né? Evoluiu. O Everton tem muito mais ferramentas pra ser melhor goleiro do que o Veloso tinha. É... Cafu ou Marcos Rocha? Cafu. Cafu jogou mais que o Marcos Rocha. Não, mantendo. Inclusive em 96 ele já vinha numa crescendo, como diria o outro, desde o São Paulo. Então realmente o Cafu era um cara que fazia a diferença no Palmeiras. O Marcos Rocha é tratado como um lateral de estabilidade regular, mas que acho que não é decisivo como em alguns momentos no Palmeiras foi o Cafu. Mas só pra constar, nos últimos dois anos eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem o que falar do Marcos Rocha. Perfeito. Acho que tem ali um ou outro jogo, o jogo do Mineirão lá na quarta de final, quarta de final do Libertadores foi muito ruim, mas no geral nos últimos dois anos não tem do que reclamar do Marcos Rocha, pelo menos na minha análise. Eu nem era mais fã do Marcos Rocha não, mas nos últimos dois anos eu acho que ele tá jogando muito bem. Acho que também pontos para Bel Ferreira mais. É... Sandro Blum ou Murilo? Murilo. Poupa Tempo. Puro e simples. Murilo. Murilo. Poupa Tempo. É... Kleber ou Gu Gomes? Não tem... Pra mim é Poupa Tempo também. Poupa Tempo. Então vem com papo aqui não. Poupa Tempo. O Gustavo Gomes é muito mais zagueiro do que o Kleber foi. Pois é. Não tenho nenhuma dúvida disso. É Gu Gomes? É, com certeza. É Gomes. Cara, eu vou falar assim... Eu... É outro jogo, né, quando a gente vê no campo e vê na TV. Sim. É... O Marcos Rocha já falava disso no ano passado. E... O Gustavo Gomes também vendo no campo é um troço assim. Como lidera, como... É impressionante. Como é rápido, como... Nossa Senhora. É um foco, né, assim, a impressão que o cara tá ligado. Só naquilo. É, é. E tá mesmo. Loucura. É... Pra gente fechar a defesa, Júnior ou Piqueires? Não, aí... Júnior. E aí? É, acho que o Júnior tem... Capa. Até pela nossa... Não é o auge do Júnior no Palmeiras, né? Eu acho que não. Eu acho que o auge dele é noventa e nove. É, noventa e nove ele faz um Libertadores muito excelente. Mas é... Até o Júnior pelo nosso ideal, nosso ideário do brasileiro do lateral, do lateral serelepe, né? Então assim, acho que o Piqueires... Vou cobrar esse voto aí do negócio do ideal lá na frente, viu? Tá bom. Porque tu... Pelo que eu tô entendendo aqui, tu vai pro... Nossa Senhora, vai dar muito. Não, não vai dar não. Vai. Tu queres... Cuida do teu voto. Eu hein, cacete. Eu cuido não, sabe por quê? Porque a gente vira meme junto. Não, sim. Se eu não cuidar do teu voto, a gente... Às vezes vai pro... Eu não quero estar num frame aí que tem um voto que eu acho que é equivocado. Você manda... A gente tem que cuidar do outro, né? A gente reclama que as pessoas não assistem o programa só no resultado final. Esses dias ele printou a tela e votou só o resultado nas redes sociais. É... Não, e outra coisa. E outra coisa. Tem várias, várias. Eu fiz isso. Não era pra quê? E outra coisa, Tainá. Ô, Tainá. Tem várias vezes, várias vezes, que a galera pega um voto em específico. Eu votei no outro e eu não faço isso. É isso. Eu vou junto. Eu poderia chegar lá e dizer, olha, olha lá, cobra os dois, porque eu votei diferente em vários. Eu chego lá e assumo. Vamos ver o programa. Então, assim, não é... Esses dias eu fiz isso. Fiquei bem caladinho numa polêmica que rolou aí num voto que eu até achei que tu tinha votado em outro. Eu vi. Nem lembro qual era. Não, eu botei o print no grupo. E tu dizendo que eu botei na rede social. Não, cabeça. É outra coisa. Qual foi o voto lá que eu achei que era... Não lembro. Eu sei lá. Não lembro se era Raquel Barcelona. Ah, é verdade. Qual era? Eu acho que era Raquel Barcelona. Era o Pedro e perdeu pra não sei quem. Pedro ganhou? Não, o Gavi ganhou do Valverde. Exatamente. E eu fiquei bem caladinho. É... Flávio Conceição ou Danilo? Flávio Conceição ou Danilo? Vamos lembrar de novo. É o Palmeiras ideal do Abel Ferreira. Por isso o Danilo ainda está aqui. Então, os dois são muito bons volantes. Os dois são muito bons volantes. Acho que o Flávio Conceição ali tem momentos melhores porque a gente está avaliando um período em que ele é mais maduro. Mas eu acho que o Danilo é mais jogador que o Flávio Conceição. Então eu vou votar no Danilo por isso. Agora eu fui completamente surpreendido. Eu não estou mais entendendo nada dos votos do Victor aqui. Ué, você acha do Flávio Conceição melhor? Eu não acho. Eu acho, inclusive, que o Flávio Conceição, a época que apareceu, que a gente vivia... Inclusive longevidade. Inclusive estar disponível. O Flávio Conceição se machucava pra cacete. Mas foi bater no Real Madrid, né? Foi bater no Real Madrid. E jogou bem no Real Madrid, inclusive. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas foi titular várias vezes. Ele jogou muito, muito, muito no La Comunha. Agora, o Flávio Conceição, pra mim, tinha uma parada assim. Ele era um volante. Naquele momento ele surgiu. Ele era diferente do normal que a gente produzia. Diferente. Jogava e tal. Eu sei. Ele era um volante que jogaria hoje. Facilmente. O Danilo também jogaria naquela época e seria tratado como diferente. Isto posto, eu vou votar no Flávio Conceição. E já deixei a justificativa pro próximo voto. É... Próximo, próximo ou mais pra frente? O próximo, próximo. Próximo, próximo. Tá. Eu vou decidir por Flávio Conceição. Eu acho que o Danilo vai ser, no fim, mais jogador do que o Flávio Conceição. Mas, pegando o que eu já vi do Danilo, eu vou de Flávio Conceição. O Flávio Conceição já era Celessa, né? Nessa época. Então... É... Ele jogou a... Ele era Celessa Olímpica, né? Porque ele joga Olimpíadas. Ele joga Olimpíadas. Ele tá na principal voto. Amaral, já que o senhor disse, próximo, próximo. Amaral ou o Zé Rafael, o trem? Pois é. Agora, vamos lá. Pegando o gancho do joga hoje, não joga hoje, eu acho que o Amaral teria muita dificuldade de jogar hoje. Não sei se muita dificuldade, mas acho que ele não teria... Eu acho que, inclusive, por exemplo, no Palmeiras do Abel, ele talvez não fosse titulado. Não jogasse. Sim, tá. Aí, eu acho que eu concordo. Eu tenho que concordar com o senhor. E eu entendo. Naquele momento, eu acho que o Palmeiras precisava, casava bem com o Flávio Conceição e tal. Mas, assim, eu tô falando de uma visão minha de futebol. Nunca fui fã do estilo desse tipo de jogador. E eu, cara, assim, a polivalência, a regularidade... Eu vou dizer, Rafael. Apesar de, assim, aí eu tô brigando com o carisma, com a resenha, com a porrada de coisa. Ah, não. Tudo bem. Mas aí... E aí, eu sei que é difícil, é um voto antipático. Lamento. Inclusive, esse corte aqui vai ter, com certeza, um comentário... Duplo do Amaral. Do Amaral. Do Amaral. Amaral, porra, eu te amo, mano. Não, ele é maravilhoso. Desculpa, eu vou votar no Zé Rafael, que não vai comentar esse post pra lá. Ele é um grande personel. O Zé Rafael tem... Deve ter, mano. Ah, se não tiver, tá errado. Não se lembrou. Ele luta boxe, que eu sei. É, luta boxe. O Henrique agora também luta boxe, né? E aí, Vitor Sérgio? É Zé? Sabe o que o Formiga falou? Eu concordo totalmente que o Amaral hoje teria muita dificuldade de jogar. Embora isso não esteja em votação aqui, né? Não é isso. Eu vou votar porque eu acho que quem tem mais recurso mesmo. Eu acho que o Zé Rafael tem mais recurso do que o Amaral tinha. Acho que o Amaral era importante pra aquela época. Muitas vezes compensava um time. Ele era importante pra compensar um time cujo... O Miller já era um veterano, não podia correr tanto. O Djalmin acho que nunca marcou ninguém na carreira. O Luizão e tal assim. Então, o Ribal... Então, acho que ele era importante pra ali. Mas acho que o Zé Rafael é mais jogador do que o Amaral foi em vários contextos. Então, por isso, meu voto é no Zé Rafael, seguindo a coerência que eu me comprometi no início do programa. Eu tô indo em Palmeiras, né? E seguindo os elogios que a gente fala do Zé Rafael há algum tempinho. Há algum tempinho. Muito tempo. Eu acho que a gente fala bem do Zé Rafael desde o Bahia. E aí a gente tem que falar... Então, eu acho que no Palmeiras o Zé Rafael já jogou muitas vezes muito mal. Mas a gente tem que falar... E aí não tem problema nenhum. Porque as pessoas não... Não, não fez isso muitas vezes muito mal. Nós não somos relógio. Eu já fiz muitos programas muito mal também. Isso é da vida. Agora, a gente tem que falar de Vanderlei e Luxemburgo que trouxe o Zé Rafael pra trás. Isso é importante ser dito. Isso tem que ser dito num momento que o Palmeiras estava todo embananado. Isso tem que ser falado. Luxemburgo que era técnico desde o Palmeiras aí. Dessa época aí. Dessa época, exatamente. Ah, e Luxemburgo que subiu o Danilo também. Exatamente. É, subiu... Subiu e quis usar para um profissional. Eu quero esse menino aí, ó. Porque vários tiveram que subir ele. Exatamente. É... Rivaldo ou escarpinha? Então, infelizmente, o Scarpa, coração, baita pessoa, baita... Baita... No pessoal e profissional. Personagem é um grande. Mas o Rivaldo jogava demais. Jogou muito no Palmeiras. Jogou muito nesse coisa. Então, acho que... Nesse time em específico, acho que o... Acho não. Esse é um fato. O Scarpa foi mais vitorioso no Palmeiras do que no Rivaldo. Mas seguindo a minha linha é Rivaldo. E assim, também, se o negócio for só botar título, aí a gente não precisa fazer nada, né? É. A gente pega as contas e... É. Se fosse só fazer título, esse mano a mano já acabava assim, ó. A montanha ia abrir. Muito obrigado. Pá! Aí abertou um parrone e acabou. Pronto. Então, né? Até porque esse Palmeiras, e aí perdeu o futebol, ele só ganhou o Campeonato Paulista. Esse só, entre as. Esse Palmeiras perdeu para um Cruzeiro muito inferior na final da Copa do Brasil. Futebol nem sempre é jogo. Nem sempre. Várias vezes ele não é, inclusive. E aí? É Rivaldo? Lembrando que o Rivaldo já vinha jogando bem no Brasil desde o Corinthians. Desde o Mogi. O Mogi. Corinthians, Palmeiras. E assim, o meu recorde está sendo... Entendendo porque você está falando isso. Não, não, não. Próximo, Rivaldo. Vai, vai. Porque no Palmeiras, o Rivaldo já jogou a barbaridade. E o Scarpa foi ser o Scarpa que se esperava de bom só na temporada passada e a gente pode botar aí que o Scarpa foi Scarpa por... Não, em 21 ele já... Eu acho que nas duas últimas ele apareceu muito bem e na última ele foi o principal personagem. Tanto é que um dos motivos de cornetagem no Abel, um dos poucos motivos de cornetagem no Abel foi ter tirado o Scarpa de maneira inexplicável na temporada 21, né? Tirado do time, né? O Scarpa diferenciado, realmente, que era o... Protagonista. Momentos de protagonismo, ele teve o quê? Sete meses. Casa mais ou menos com o tempo do Rivaldo. Tá. Porque aí existe um abismo do que eles são como jogadores. Vocês prestem atenção que Formiga não dá ponto sem nó. Não dá. Vamos ao próximo confronto. Djalminha ou Rafael Veiga? Bruno Formiga. No Palmeiras, conforme eu já disse. E aí, pra evitar o corte... No Palmeiras escapa. Que aí não tem perigo... Falou escapa? Desculpa. No Palmeiras Veiga. Já cagou o corte. Já cagou o corte. Já cagou de propósito. Que aí não tem perigo o que fazer. No Palmeiras Veiga. No Palmeiras Veiga. No Palmeiras Veiga. É, justifique. Isso. No Palmeiras Veiga jogou mais que o Djalminha Veiga. No Palmeiras. Caindo tem perigo no Palmeiras. Para, cara. É isso. Mas é o que eu não vou... Não, mas eu quero mais argumentos. Pô, ele foi mais decisivo. Ele fez mais gol. Ele foi, enfim, mais vencedor. Ele foi mais importante pro time. O time. O time girou mais ao redor dele. Demorou também, né? Mais temporadas. A gente falou de cara, mas acho que o Veiga também demorou pra isso. A gente tá falando desde quando o Abel chegou, praticamente. O Abel, o Veiga, sob a tutela do Abel. Ele é um jogador de primeiríssima prateleira. Tá. O Djalminha no Palmeiras jogou um ano e meio, basicamente. Teve esse ano que foi... Pô, ele fez até muito mais gol do que a média da carreira dele em 96. Se eu não me engano, ele meteu 33 gols, eu acho. Negócio que eu acho que nunca mais ele fez na carreira. Mas muito no Campeonato Paulista, em que o time fez 102 gols, lembremos. Mas no Palmeiras... No Palmeiras veio. É, Vitor Sérgio... É, você decide... Não, ele vai se complicar, vai se embananar total, né? Eu vou de Djalminha e assim, com alguma tranquilidade. Aí é putaria. Eu sou absolutamente encantada com o jogo de Rafael Veiga. Tu gosta do... Na comparação com o Djalminha. Perfeito. Ela gosta. Você percebe que eu sigo com a linha. Chonada no Harry Potter. Então, se fosse votar Ronaldinho ou Messi no Barcelona, era Ronaldinho. No Barcelona é Ronaldinho. Eu já falei que o mais encantador é Ronaldinho. Não, não é essa a pergunta. É no Manamã no Barcelona. Ronaldinho ou Messi? Tu vota no Ronaldinho? Não sei. Porra, não. Aí não é possível. Aí é doido. Vai. Porra. Não, é só seguir a minha... É só seguir a minha coerência desde o início. Ele avisou lá no início. Eu visei no início. Ninguém tá funcionando nesse programa. Eu visei no início. Eu fiz a precaução. O Veiga no Palmeiras é muito maior que o Djalminha, mas o Djalminha jogou mais bola que o Veiga. No Palmeiras? Não, no Palmeiras não, mas... Então, Thiago, tu tá votando aí no Djalminha pra quê? Eu tô votando. Ele não jogou mais no Palmeiras. Ele não é mais importante no Palmeiras. Mas o voto é do Djalminha. Ele falou que eu vou votar em quem jogou mais bola. Eu falei que eu vou votar em quem jogou mais bola. Eu falei que eu vou votar em quem jogou mais bola. Eu falei no início do programa. Lascou mesmo. De Djalminha. E você deveria... E você deveria nos agradecer... Ninguém larga a mão de ninguém. Miller. Agora... Olha aí. O Miller foi mais jogador que o Dudu. Mas no Palmeiras não tem como, Vitor Sérgio? É... Produção, você faz o seguinte. Eu vou me retirar do programa. Você computa dois votos por mim. Se é Edmundo ou Dudu, tu também não é Edmundo. De jogar bola? Não, é no Palmeiras. No Palmeiras eu vou mais pro Dudu. Não tem nenhuma dúvida. E Miller e Dudu? No Palmeiras? É. Dudu. E o que tá aqui atrás? Não. O que tá aqui é analisar os jogadores do Palmeiras de 96 contra os jogadores do Palmeiras de 22. Em 96? Não. Não. Eu já falei, avisei. Qual é a ideia? Avisei no começo do programa. Miller. Dudu. Mas assim... Cara, juro por Deus, assim... Vai lá, velho. Tá difícil esse aqui pra mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Por gentileza, vai lá. Não, é difícil... Por gentileza. Vai dar ruim isso tudo. Vai dar ruim. Não, eu vou de Dudu. É que não vai fazer nenhum sentido com o meu voto anterior, tu entende? Com certeza. Mas a vida, ela não necessariamente vai fazer sentido. É igual o Messi e o Ronaldinho no Barcelona. Eu não consigo votar contra o Jalminha e votar no Veiga. Mas Dudu e Miller, eu vou no Dudu. Até porque quem dá pedalada aí é o Dudu, né? O teu negócio é as pedaladas. Deu pedalada, tu tá votando. Não, o Miller também dá bastante pedalada. O Ferré. O Ferré do Barcelona que eu digo, inclusive. Essa não é a principal característica do Dudu, né? Pedalada? Muita pedalada. Ele pedala muito. Não é, mas não. Aqui, ó. Na pontinha ali, ele vai direto. Não, não é a principal. Vai o Luizão ou o Rony? O Formiga vai. Cara... Nunca fui apaixonado pelo Luizão. Eu gosto de atacantes, mas eu não... Esses nove com menos recursos. E o Rony tem bastante recursos. Eu acho que ele faz mais funções. Ele faz... Faz mais funções. Faz mais o saco da defesa. E no Palmeiras... Rony. No Palmeiras... Rony. Eu tenho questões, cara, com esse tipo de nove. E vou te falar... Quem... Aquele... Quem me conhece sabe? Quem... Quem estudou comigo, por exemplo, no colégio, me acompanhou jovem, sabe que eu nunca... Eu não gostava... Já na época, eu não gostava nenhum desses atacantes, assim. Eu não era um cara que eu... Me encantava por essa galera. Você não devia cornetar aquele gordinho bom no jogo de corpo lá que ficava lá na frente. Nossa. Não, mas o pivô elegante... Bom. Agora sim, por exemplo, ó. Vou falar os caras que não me encantavam quando eu era mais novo. Jardel. Luizão. Nunca fui fã. Elber. Ah, tava distante, né? Eu via menos, mas... Elber, eu acho que é bem mais jogador que essa galera aí. Sonhando. Tu nunca quis assim no teu time? Não. Gaúcho... Gaúcho jogou no meu time, eu achava nada demais. É. Nada demais. É, é, é. Acho que não é... Pra mim não é da mesma linha, né, gente. Oxe. Goleado ou risco. Falei. Ah, o Luizão foi o mais jogador. É. Foi o mais jogador. Olha isso. Luizão foi o... Enquanto ele teve joelho e tornozelo, o Luizão foi um belo, Samuel. Eu também acho. Um belo, Samuel. Vamos falar a real assim. Porque a reta final da carreira dele, ele já tava todo ferrado, com problema pra ficar em forma, então... E mesmo assim, pô, o Luizão, sem condição, foi importantíssimo num título de Copa do Brasil do Flamengo em 2006. Pô, ele já tava já, pô. Palmeiras aqui. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é isso. Mas eu não tô perturbando. Tô dizendo o critério de impressão ali. Eu vou fazer um... Não é a culpa aqui, tá? Ficou uma bagunça esse programa. Porque cada um foi no seu critério louco. Ah, tá. Faltou o comando, né? É. Aí eu jogo logo pra gestão. É, meu chapa, tu tá aí zoando e não deu ordem não aqui. Eu vou... Não. Eu vou de Luizão. A única pessoa que votou com critérios diferentes aqui foi... Eu. Eu segui o meu, formiga seguiu o teu. Mas é que... Tudo bem. Tudo bem. O que eu tô dizendo é que virou uma bagunça. Claro, eu votei de verdade cada hora usando um critério. O critério é que eu tava afim de usar. A história lá do salvar a humanidade, lá no jogo amanhã, tu pegava o Luizão de 96 ou o Rony do Abel. Eu ia no Rony do Abel e iria salvar a humanidade com oi de bicicleta. Nenhuma dúvida. Que eu pegava o Luizão de 96 e nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Zero dúvida. Zero dúvida. Zero dúvida. Eu iria de Rony de Abel salvando o mundo com oi de bicicleta. Zero dúvida. Correndo, né? Enlouquecidamente. Ele não para de correr um segundo. Sem dúvida. Eu gosto muito do Rony, mas é a Luizão aqui. Isto posto. Não, e isto posto... Tipo assim, eu votei cada hora com um critério e vocês dois cada um com o seu. Também não adianta porra nenhuma, né? É, porque a gente vota para a mesma eleição. Perfeitamente. Entendeu? Aí um tá votando para presidente e o outro tá votando para governador. Vou te falar o outro. Lembrei de outro aqui. Viola. Todo mundo errou aqui nessa porra. Vamos lá. Lembrei de outro. Viola. Não era uma coisa... Olha que coisa maravilhosa. Eu acho... Isso aqui é o meu modelo ideal de futebol. Gosto mais de Luizão. Eu também gosto mais de Luizão. É... Eu entendi. Entendi. Não, mas isso aí tudo bem. É que eu gostava de ter Jardel no meu time. Agora que eu vi com o total. É... Vanderlei Luxemburgo ou Abel Ferreira? Vitor Santos. Pra ser criterioso com o que eu votei, eu tenho que votar no Vanderlei Luxemburgo. No total? No total da carreira. Eu acho que não é contraditório não, viu? Acho que ele foi muito... É Vander... Eu acho que ele foi muito... Cara, o Vanderlei fez coisas que eu raramente vi de novo, que é mudar completamente o jogo no intervalo sem fazer substituição. Coisa de maluco, assim. Coisa de... O Abel... O Abel também, mas acho que o trabalho do Abel é demais. Apesar de ter ganho uma Libertadores com dois meses e meio de trabalho, eu acho que o trabalho do Abel é mais no longo prazo de ir somando um tijolinho a cada um ali. Acho que é disparado o melhor treinador brasileiro no Brasil, em atividade no Brasil. E se não der Ponte Elote, pra mim é o Abel na seleção. Mas dito isso, acho que em termos de carreira de tudo, pra mim é o Luxemburgo. E aí, Bruno Morfiga? Mantendo a coerência, no Palmeiras, Lucha. E vou te falar, o Lucha foi... O Polêmicas Vazias, que fala do melhor técnico brasileiro, elege Luxemburgo, que ficou durante 11 anos ganhando basicamente um título por ano, sempre títulos grandes. Boa parte disso no Palmeiras. Mas é no Palmeiras de 96. Não, isso é você que tá dizendo, porque eu falei Palmeiras. É, mas o seu critério... Eu citei o Cafu numa evolução, falei de várias coisas aí. Tá, tá, tá. O Luxemburgo, no Palmeiras, ele construiu times vencedores, competitivos e absolutamente encantadores e revolucionários. Inclusive que firmaram a base do futebol brasileiro nos anos 90. Então, o Luxemburgo está além dos seus títulos. É grande. Não, é absurdo. Ele é um negócio bizarro. Tanto é que quando ele chega à Seleção Brasileira em 98, era unanimidade. Exatamente. É ele. O Luxemburgo era genial. É como se todo mundo alçasse ele à Seleção Brasileira. O cara foi para o Real Madrid, meu amigo, depois. Então, assim... Saindo do futebol. Eu entendo os títulos do Abel e é um negócio gigantesco. Acho que o Abel, ele está, inclusive, na briga ali, né? Com o Filipão, o Luxemburgo... É, só porque, assim, eu acho que o Vanderlei, o Luxemburgo é mais revolucionário. Mais... E o time era mais... Vistoso. Dominante no sentido de... Dominante, acho que não é uma palavra. Cara, ele botava os adversários nas cordas, assim, com a bola. É bizarro. Cara, o time era muito bom. É, tá falando em termos de postura de jogo, né? Em alguns jogos o Palmeiras domina, em outros jogos o Palmeiras é dominado. E vou te falar, o Palmeiras do Luxemburgo, no 93, 94... Não, só é um ponto que eu acho que o Abel consegue fazer com peças. Mudar a dinâmica das peças. Fazer as peças entenderem funções diferentes. E passarem a fazer... Mas o Lúcia também fez isso, né? Eu acho que o Luxemburgo fez umas adaptações legais também. Por exemplo, o Lúcia começa... Acho que seu nome... É, o Lúcia começa a recuar o Rincón. É... No Palmeiras. Começa a recuar o Rincón. E depois efetiva isso no Corinthians. É, no Corinthians. Aí já é o recuo total. Cara, em 93, 94, ficava a dúvida. Apesar do bicampeão da Libertadores e campeão mundial, tinha muita gente que considerava que o melhor time do Brasil era o Palmeiras e não o São Paulo. Ficava uma disputa muito, assim, real, entendeu? De modelos. E era uma parada muito violenta. E 96 é um negócio... O erro do Luxemburgo foi pro Flamengo. Naquele momento ali. Não tinha nada que ter. É... Ele foi antes, na verdade, né? É. Não, ele foi depois. Ele foi entre o Palmeiras e ele foi pro Flamengo. Não, não, não. Oxe, 93, 94, aí vai 95. Não, sim, é que eu tô falando. De 96 ele já tinha ido. Isso, já tinha ido. De 96 ele tá voltando. Se ele não vai, ele poderia ter ficado 93, 94, 95, 96. Ele ia ter feito onde fatalmente teria sido campeão brasileiro em 95. Fatalmente. E aí o torcedor do Botafogo ia ficar a pouco. Fatalmente. Possivelmente poderia ser campeão brasileiro em 96. Ia ser tricampeão brasileiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis a cinco para o Palmeiras de 96. Sete a cinco usando treinador. Bela disputa, né? Bela disputa. Bela disputa. É, assim... Produção mandou muito bem. Não teve, mas achei que ficou bom. Mas ficou bom. O Everton, Cafu, Murilo, Gustavo Gomes Jr., Flávio Conceição, Zé Rafael, Rivaldo, Djalminha, Dudu e Luizão treinados por Vanderlei Luxemburgo. Eu imagino que muita gente esteja aqui nos comentários discordando da gente, mas tá tudo certo. Acho que acabou que sabe qual vai ser a eleição mais polêmica? A do goleiro. Pode ser. Eu acho que vai ter muita gente... Eu acho que sim, mas vamos ver. Eu acho que vai ser Lúcia e Abel. Eu acho que são os extremos. Eu acho que são os extremos, né? Não, tudo bem. Próximos em termos de... É, tá, beleza. Do Palmeiras, sim. Mas em termos de qualidade, eu acho o Everton melhor que o Veloso em qualidade, não na história do Palmeiras. Mas o Veloso poderia ter... E o Marcos também, eu já... É. Eu acho que o Veloso tinha que ter ele pra Copa de 94 no lugar do Gilmar. Bom, tudo completamente louco hoje aqui. Já acabou o programa também, né? Tchau, beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.